E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é. Galera, pra quem não sabe, vou estar deixando aí nos comentários fixado o link dessa playlist do Real Racing 3, caso você queira acompanhar desde o primeiro episódio até este episódio aqui, pra entender todos os passos até onde eu fui. Galera, é o seguinte, no vídeo anterior eu comprei um novo carro, sendo que aqui no Real Racing 3, quando você compra um carro, você tem que esperar horas pra esse carro ser entregue, né? O carro já foi entregue pra mim, apareceu até um aviso aqui, mas aí eu não consegui gravar. Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês o novo carro que eu comprei, né? Teve até gente dizendo, William, você é muito pão duro, você tem que comprar carro, velho. Você vai gastar dinheiro em quê? Não vai gastar dinheiro em carro, não? É, vocês estão... Então vamos aqui em coleção de estrada. E aqui na coleção de estrada, galera, o carro que eu comprei foi do Pro Barra Amador e V8 Naturais, beleza? No caso, a gente vindo um pouco mais pra cá, nós vamos ter, sei lá, vou clicar aqui na corrida de eliminação. E aí é este o nosso carro. Olha que maravilha. Este vai ser o nosso carro lindo, né? O Lexus, galera. Ele é um carro bem da hora. O CD dele, como vocês podem ver, é 28,4, mano. É muito bom. Vamos correr aqui pra gente dar início aqui, testar este jogo e ver como vai ser. Então vamos lá. Vamos correr aqui a corrida do Spa-Francorchamps. Lembrando que eu estou jogando aqui no meu controle do IPEGA, beleza? E sem nenhum tipo de ajuda nas assistências. Vamos lá. O barulho do motor tá bem legal. Tá bem diferente. Nossa, essa curva aqui, ó, do Spa-Francorchamps é de matar, viu, galera? Freem mesmo nessa curva aqui, senão vocês se quebram. Bom, então vamos lá. Esse carro aqui, aparentemente, ele parece ser bem rápido, né? Essa é uma corrida de eliminação. No caso, as últimas pessoas que forem ficando vai sendo eliminada. Consegui... Olha, caraca! Passei sem bater. Ah, o IAC driftou. Driftar não significa necessariamente ser um erro aqui, tá, galera? Você fazer drift às vezes ajuda. Cara, este carro é muito bom, mano. A aceleração deste carro é muito boa, né? Não é à toa que ele... Ele é 28,6 CD, né? De potência. Já aqui... Pra gente não ter erro aqui de passar direto nessas curvas. Spa-Francorchamps é uma das corridas que eu mais tô correndo aqui no Real Racing 3. Ó, velho, vamos ganhar de boa. De boa a gente vai ganhar. Lembrando que eu tô jogando sem nenhum tipo de assistência. Tô jogando apenas pelo controle, né? E também eu estou jogando online, tá, gente? Isso aqui tudo é ao vivo online. Uma coisa que eu queria saber aí... Olha só. Uma dúvida que eu tenho é que algumas pessoas que entraram na minha escuderia... A gente consegue ver algumas metas, algumas corridas que algumas pessoas me superou, sabe? Por exemplo, eu tava correndo uma corrida e aí apareceu uma mensagem dizendo... Fulano foi melhor do que você em tal corrida. Tente ser melhor que ele agora. E aí tem um tipo... Eu vou mostrar pra vocês a cartinha. E aí eu queria entender mais pra quem manja, né? Obviamente, dessas coisas. E aí seria muito legal, né? Pra quem não sabe, eu criei um grupo com a escuderia aqui dentro do jogo. Onde as pessoas que jogam Real Racing 3 e quiser jogar e etc. Basta entrar aí na minha escuderia. E aí a gente pode se comunicar, trocar mensagens através aqui do jogo do Real Racing 3, né? E aí como eu tava dizendo, eu não sabia que tinha essa coisa de... Você meio que... Que vê o desempenho dos seus amigos, né? Pelo menos seus amigos da escuderia. E aí tava mostrando que não sei quem foi melhor que eu. E aí é legal porque às vezes eu queria bater o tempo do carinha, dos meus companheiros da equipe. Enfim, ganhamos aqui praticamente... Vamos ver aqui, 700 de fama. Ah, eu passei pro nível 30. Esqueci de falar isso pra vocês. Liberei algumas coisas aí que eu não sei. De vez em quando eu fico farmando o dinheiro. William, como assim farmando o dinheiro? Olha, cara. Nossa, o carro já foi pra pedra praticamente. Tem duas corridas aqui que eu fico às vezes correndo pra ganhar dinheiro. Mas ainda não recomendo tanto por alguns motivos. Mas enfim, tem algumas corridas que eu fico refazendo pra ganhar dinheiro e fama. Nova série desbloqueada temporada 2018. A gente liberou aí. Mas vamos lá. É, no próximo vídeo eu pretendo... Vamos botar aqui em um contra um. E vamos correr, né? 28,4. Próximo vídeo, galera. Eu pretendo... Responder alguns comentários de vocês, como eu sempre faço, né? Tá sendo algo muito legal pra mim. Porque tudo que vocês estão me ajudando. Dando dicas. Falando a respeito do game. Dando... Ah, William, você deveria fazer isso. Explicando. Eu sempre gosto de mostrar aqui em vídeo. Pras outras pessoas que também estão acompanhando o canal. Pras outras pessoas que também jogam Real Racing 3. Vê essas dicas que vocês me passam, né? Afinal de contas, um dos meus propósitos aqui do meu canal. É claro. É... Trazer aqui pra vocês todas as experiências que eu tenho. E as melhores dicas também que eu possa estar trazendo. Principalmente a respeito do Real Racing 3, né? Estamos correndo bem. Esse carro aqui, ele... Opa, errei. Só foi eu falar que tava correndo bem. Não vou mais falar que eu tô correndo bem. Senão eu erro. É... De novo! Nossa! Às vezes eu erro... Nossa! Às vezes eu erro besteira, velho. Saiu um pouquinho e já era. Mas, enfim. Esse carro aqui é um carro bom. Ele é um carro bem... Ele me lembra BMW, vai. Ele lembra muito a BMW que a gente ganhou. Aquela BMW lá. Não sei se ele é mais veloz. Né? Realmente eu não sei. Mas a jogabilidade em termos de aceleração. Você fazer curvas e etc. É muita BMW. Ele não chega a ser Skyline, né? Skyline que a gente tem. Porque ele derrapa muito mais do que o necessário. E isso acaba às vezes prejudicando. Né? Ele é um carro muito bom esse Lexus aqui. Comprei logo ele, galera. Porque ele é o carro, entre aspas, mais baratinho que eu consegui achar. E também o mais forte aqui da categoria do Pro barra Amador. Né? E aí é interessante a gente correr aqui no Pro e Amador com esse carro. Porque aí a gente já consegue liberar várias missões. E também fazer várias conquistas sem se estressar tanto com algumas coisas. Essa corrida aqui... Essa pista aqui, na verdade, eu não tô tão acostumada com ela. Mas ela não é tão difícil assim. É uma pista bem... Bem de boa, bem neutra. Ó, acho que quando terminar essa daqui... Essa pista, essa corrida... A gente provavelmente vai ter que fazer revisão desse carro. O que é uma coisa horrível, né? Mas vamos lá. A gente demorou 1 minuto e 54. Ganhamos 2 mil de dinheiro e 600 de fama. A fama aqui pra ganhar, véi... É sofrida. Pra você ganhar fama nessas missões aqui. Mas vamos dar continuidade. Ó, a gente vai ter que fazer revisão no carro. Não tem jeito. Então a gente faz revisão aqui. Ele vai demorar em torno de 1 hora pra fazer a revisão do carro. É... Eu também gostaria de saber, galera, o seguinte. O tempo da revisão de cada carro, ela varia de acordo com o quanto você fez upgrade no seu carro? Como assim, William? Por exemplo, quanto mais upgrade eu fizer nesse carro, sempre quando eu for fazer revisão dele, precisar fazer a revisão, menor vai ser o tempo. Eu queria saber sobre isso por quê. Eu comprei o carro Skyline e o meu carro da Skyline, vou inclusive mostrar pra vocês, né? O meu carro da Skyline, ele tá totalmente 100%, né? Toda vez que eu vou fazer revisão nele, ele só demora 8 minutinhos pra fazer revisão. O que é algo bom, obviamente. E aí eu fiquei nessa dúvida. Se quanto mais a gente faz upgrade em um carro, mais o tempo de revisão dele diminui, né? No caso, se eu upar, por exemplo, o Lexus 100%, se ele vai demorar menos tempo aí pra coisar. Ó, a gente liberou um outro carro aqui. A gente tem dinheiro. Cara, eu não sei se eu compro. Ai, ai, ai. Eu vou comprar, velho. Eu vou comprar. Não sei, velho. Termina em dois dias esse desconto, 20%. Quer saber? Eu vou comprar. Eu vou comprar esse carro aqui. Ó, ia. Vou comprar, mas vai ser pra outro vídeo, porque a gente não vai receber agora. A gente não vai receber esse carro agora. Vai receber só daqui a três horas. Então, comprei aí. Pra quem disse que eu tava sendo mão de vaca, aí. Agora eu tô comprando esse carro. É, obviamente, infelizmente, a gente não tem como fazer outras missões aqui. Por exemplo, a arrancada, ou seja lá o que for. Porque a gente precisa ter os carros, né? No caso, agora eu comprei dois carros. Eu não recomendo. É meio desnecessário isso. Eu comprei porque eu sou retardado. Porque eu sou doido. Eu acho que eu não era pra ter comprado. Deixa eu ver uma coisa aqui em taça. A gente pode correr aqui, ó. Corrida de estilo de rua, enfim. Pô, aproveitando que a gente tá aqui trocando esse papo maroto. Deixa eu vir aqui em coleção de estrada. Vamos aqui nas corridas amadoras. E aí, eu queria fazer um seguinte, galera. Eu tava pensando, seriamente, em comprar esse carro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o carro. Esse carro daqui, ó. Esse Silvia, né? Ele só custa 25 mil. É bem baratinho esse Silvia. Porque tem algumas missões tipo essa. E também, deixa eu ver aqui outras missões. Tem outras missões aqui. Aqui na décima também, se eu não me engano. Que a gente tem... Ah, não. Aqui na décima tem que comprar já esse daqui, ó. O Series M Cooper. E aqui também é o quê? Aqui a gente precisa ter o Series M Cooper. É, eu tenho que comprar esses dois carros. Por quê? Porque eu quero fazer, pelo menos, uma série em 100%. Deixar tudo aqui embaixo dourado. E aí, eu não sei se a gente ganha algum prêmio. Se a gente fizer 100%. Provavelmente deve ganhar, né? Mas, enfim. Porque vocês podem ver, ó. Que as Series, elas não estão em 100%. A primeira tá em 85%. Essa daqui, carro de rua internacional, 71%, né? Como vocês podem ver. Porque, é... Algumas corridas, a gente precisa comprar carros específicos. E, às vezes, a gente não tem como comprar alguns carros específicos. Apesar de ter algumas corridas aqui que dá pra gente correr ainda. Ah, não. Mas, ó. Tá vendo? Essas corridas aqui, a gente tem que correr com alguns carros específicos. Que é uma merda. Dá pra pegar outro carro aqui? Ó. Não dá. Tem que fazer melhoria nos carros. Que tristeza. Que tristeza. Tristinho. Tristinho. É, a não ser que a gente faça melhoria. A gente precisa ter 20, né? 20,0. Nossa. Então, a gente não tem nenhum carro aqui nem pra alcançar o 20, cara. É. Então, por enquanto, vamos deixar pra lá. Vamos fazer aqui as missões serias de aniquilação de outras cilindradas. Eu vou fazer a missão aqui de taça. Dá pra fazer ela. Dá pra fazer ela com o nosso carro aqui. O Z4 Drive. Esse é o carro que a gente ganhou. Inclusive, eu acho ele ainda demais. Galera, não esqueçam aí, então, de sempre comentar o que é que vocês estão achando a respeito do canal, a respeito dos meus vídeos. Uma coisa que eu queria saber é a respeito do tempo dos vídeos, tá? Eu sempre fico preocupado se vocês estão assistindo mesmo os vídeos, se vocês estão acompanhando mesmo a série. Porque 20 minutos, pra mim, que tô gravando, pra mim não é nada. Juro a vocês. Se eu pudesse, eu juro a vocês, galera. Se eu pudesse, eu gravaria. Nossa, bati. Bati ali. Foi mal, amigão. Foi sem querer, querendo. Se o cara derra pra... Nossa, essa corrida aqui eu não gosto, velho. Sou muito ruim nessa corrida aqui. Ai, 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 ai. Mas vamos lá. Vamos com calma e sempre. Como eu tava dizendo, eu fico preocupado, às vezes, a questão do tempo. Eu não sei se vocês acham 20 minutos. É porque eu gravo, no máximo, estourando 20 minutos a cada episódio, né? E aí eu fico preocupado se vocês realmente estão curtindo, estão gostando. Porque se fosse depender de mim, eu gravaria, sei lá, uma hora. Uma hora a cada episódio, sabe? Eu gosto de gravar muitos vídeos e etc. Sendo que aí eu digo, poxa, velho. Os caras não vão ter paciência de ver todo santo dia um vídeo de uma hora, né? Fora que, além dos vídeos do Real Racing 3 que eu tô trazendo aqui no canal, às 12 horas, eu também tô trazendo, na parte da noite, vídeos novos de outros jogos, né? Também de jogos mobile. Completamos aí a primeira volta, né? Estamos indo agora pra segunda e última volta, aparentemente. Vamos ver se a gente vai conseguir alcançar esse cara aqui. O ruim dessa pista aqui é, como eu sempre falei, velho. Vocês têm que ter paciência. Não adianta vocês meterem o pé aqui também, não. Senão, o carro de vocês derrapa. Eu vou vir por aqui, já que ele foi por dentro. Então, às vezes, você tem que soltar o pé no acelerador. Frear um pouquinho em algumas curvinhas. Porque essa pista aqui, por mais simples que ela possa parecer, ela não é simples. Aqui, ó. Aqui eu tenho que soltar um pouco mais, ó. O acelerador, senão o meu carro derrapa. Senão o meu carro vai e tchau. Enfim. Obviamente, essa corrida aqui é a corrida dinástica, né, galera? Corrida dinástica aqui, que são assim. Mas, sensacional. Vamos terminar aí. Conseguimos de boa. Fui na manha, né? Sem afobamento. Já errei muitas vezes nessa pista. Eu não sei qual foi o vídeo que eu gravei. Mas eu errei várias vezes. Aí eu fui pegando as manhas, entendendo mais algumas coisinhas. Enfim, conseguimos aí, em primeiro lugar, mais uma missão concluída. O dinheiro e fama, velho. Aqui é muito pouco. Depois, galera, qualquer coisa também. Me digam aí as melhores corridas que a gente pode estar farmando. Mas que a gente não precisa ficar fazendo revisão no carro direto. Eu queria uma corrida pra farmar, mesmo que um carro quebrado, sabe? Sem precisar estar sempre tendo que fazer revisão. Tem algumas corridas que eu já sei aqui. Depois eu falo mais a profundo sobre isso com vocês, né? Mas tem umas corridas aqui. Vamos correr aqui o autocross. O autocross dá pra correr com outro carro? Ó, dá pra correr com a skyline. Então vamos gastar um pouco da skyline aqui. Então, eu queria que vocês me indicassem aí algumas corridas que sejam boas pra farmar experiência. Principalmente experiência. Mas que não precisa estar necessariamente direto. A gente tendo que fazer revisão no carro, sabe? Eu queria uma corrida que desse pra correr, mesmo com o carro todo quebrado e etc. Pra mim seria muito da hora. Bom, aqui é aquela corrida de autocross. Eu não sei se é uma corrida contra o tempo ou se a gente vai ultrapassando alguns pilotos. Agora eu não me lembro mesmo. Mas vamos dar o nosso máximo aqui. O carro da skyline não tem segredo. Ele só é um pouco ruim de freio. É o carro da skyline. Mas ele é um dos carros mais da hora e simples de se controlar aqui no Real E-Sem 3. Eu sei que muitos de vocês jogam o Real E-Sem 3 pelo touch screen do celular. Porque eu sei que muitos de vocês não tem controles e etc. Pra ter uma jogabilidade, uma gameplay melhor. E aí eu sempre digo. As dicas que eu dou não necessariamente, galera, precisa ser utilizada por vocês. Vocês vão jogando aí e vendo as melhores formas que vai ficar pra vocês, entendeu? Porque a mesma coisa que pode ser boa pra mim, talvez não seja tão boa assim pra vocês. Ficamos em terceiro lugar. Ou menos. Agora eu não sei. Ficamos em terceiro lugar, velho. Foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo. A gente tinha que fazer... Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Então eu entendi. Aqui é a corrida contra o tempo. Eu errei demais. Acho que é porque eu errei. Fiz muito drift. E pouca aceleração. Então vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Mas é isso, velho. Eu queria sempre pedir aí o apoio de vocês nos vídeos. É muito importante vocês darem like e comentar sempre, tá? Nunca se esqueçam disso. Essas partes aqui, galera, dá pra cortar. Ai, mano. Dá pra cortar essas partes aqui nas corridas. Como assim, William? Depois eu explico pra vocês. Mas vamos lá. Essa pista aqui, se eu não engano, dá pra cortar caminho, hein, gente? Nossa, eu tô derrapando demais ainda. Demais, mais, demais. A gente tem que fazer até 57 segundos. A gente tem que fazer até 57 segundos. Bora, 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 bora. Ai, mano, não vai dar. Não vai rolar 57 segundos. Eu sei que não vai rolar. Ai, 53, 54, 55, 56, 57. É, não rola, não rola. Minha média é essa. 58 segundos. Terceiro lugar de novo, ó. Não dá. Esses dois segundos a mais tem que ser com outro carro mais potente. É, pra gente não rolou. Mas tá bom. Vamos deixar aí. Pelo menos não tirou tanta durabilidade do nosso carro. Desbloqueio o perito no nível de jogador 34. Olha só, galera. A gente libera no nível 34 o modo perito, que é algo bem legal. Então vamos dar... Ai, não cliquei em assistir anúncio. Então, beleza. Velocidade... Ué, não salvou, galera. Velocidade máxima que a gente fez. Parece que bugou aqui. Enfim, vamos correr aqui resistência, então. Uma corrida de resistência. Ó, aparentemente não salvou. Bugou. É porque, na verdade, eu cliquei em ver propaganda, anúncio. E aí eu recusei depois, sendo que bugou, velho. Ali, ó. Como vocês podem ver... Sempre quando tu vai carregar o início do jogo, aparece o meu nome e o código da minha equipe, né? Depois eu vou tá deixando sempre o código da equipe pra quem quiser tá entrando, né? Vou tá deixando sempre nos comentários aí. Pra você trocar uma ideia marota. Beleza? Já errei aqui. Já bati atrás. Já perdi tempo. Eu nem vi quantos quilômetros a gente tem que fazer, velho. É sempre importante ver pra pelo menos ter uma noção do que a gente precisa. Ai, velho. Bati de novo aqui. Vou pedir de novo o tempo ali. Vai lá. E... Nossa. A gente precisa... 1,7 quilômetros é no mínimo pra ficar em sétimo. 1,7 quilômetros pra gente ficar em sétimo lugar. Boa. A gente já vai alcançar o sétimo lugar, pelo menos. Mas ainda assim, era o ideal a gente pelo menos... Aí, 2,4 agora pra gente alcançar o sexto lugar. Cada vez que a gente ultrapassa esses corredores, né? Obviamente a gente vai ganhando alguns segundos a mais. Os segundos ficam ali na pista, tá gente? Na pista não. No mapinha aqui, a minha esquerda do carro. Como vocês estão vendo. Vou tentar furar caminho aqui. Aqui dá pra gente furar caminho, sendo que eu furei todo errado. Furei o caminho todo errado. Eu era pra ter acelerado e freiei o carro. Fiquei com medo. Mas beleza. Fazer o que? Essa corrida aqui eu não sei se eu vou ganhar primeiro não, hein gente? Verdade. Sempre quando a gente completa uma volta, a gente ganha muito mais segundos. Ao completar uma volta completa. Completar uma volta completa foi meio redundante, né? Mas vocês entenderam. 4 minutos e 2 pra ficar em quinto lugar. 4 minutos e 2 quilômetros. Vou puxar pra cá. Beleza. Nosso tempo ainda tá por enquanto de boa. Tá por enquanto indo. A gente errou algumas coisas. Mas ainda dá pra ir, tá? Aquelas coisas que a gente erra, mas dá pra continuar. Normalmente as corridas de resistência não são tão complicadas. Só vocês irem com calma. Eu acho que a coisa mais importante nas corridas de resistência é você não ficar batendo atrás dos pilotos. Você não bater atrás. Olha, olha. Não bater atrás de pilotos. É, gente. Porque você perde muito tempo, por exemplo. Tá vendo aquele carro ali na frente, né? Se eu errar alguma coisa e bater na traseira dele. Daqui que eu faço uma curva melhor. Ajeita as coisas. Ó, o ideal é você sempre ir pro lado e nunca bater na traseira. Senão você perde bastante tempo. Pode não parecer, mas isso faz você perder bastante tempo. Ó, já estamos em 60 segundos agora. Porque a gente conseguiu fazer uma volta completa. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, né? Mas pelo menos é o que eu tô vendo aqui. É que quanto mais maior for a corridha que a gente fizer, mais experiência e dinheiro a gente ganha. E quanto mais for o melhor carro com a corrida que a gente fizer, mais a gente ganha espéria. Ó, aqui a gente pode meter o louco, ó. Meter, ai, ainda não. Meu carro ainda não tá tão bom, velho. Precisaria de mais velocidade. Mas ainda deu bom. Deu bom, mas não tão bom. Terceiro lugar, já vamos pra o segundo lugar. E agora o primeiro lugar. A gente já conseguiu, então foi bem fácil, foi bem fácil, foi bem fácil. Mas vamos continuar aqui. Restam ainda alguns segundinhos. Vamos ver aqui quanto a gente vai fazer. Como eu disse, quanto mais a gente correr uma corrida longa, e quanto melhor for o seu carro, mais você vai ganhar em troca retribuição de experiência. E também retribuição em dinheiro. Ah, olha, então quer dizer se eu pegar um carro fodão, um carro bem, bem da hora, e correr uma corrida bem grande com ele. Você tá dizendo que a gente, que eu vou ganhar muitos SP e dinheiro? Vai sim. Porque esses são dois requisitos, pelo menos que eu tenho observado aqui, do Real Racing 3. Ih, mano, será que a gente vai conseguir ultrapassar a linha pra ganhar mais segundos? A gente vai conseguir. Vou ganhar mais alguns segundos. Vai, 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 vai. Ganhei 23 segundos. Haha. Volta 3, maluco. Vamos lá. Ganhei mais alguns segundos aqui, galera. Mais alguns segundos pra brilhar. É, ganhei 20 segundos. Caramba, mano. O carro foi no tranco de barranco, mas foi. Já estamos aqui a 10 metros, ó. Eu acho que é isso agora, time. Acho que é isso. Acho que agora não tem mais muito que ser feito, não. Zero segundos e acabou. Zero segundos, acabou. Agora não tem mais o que fazer. Aí a gente vai, ó. O carro só para quando termina toda a quilometragem, né? E aí a gente vai encerrando mais uma corrida. E... Terminar assim de lado com estilo. Terminei com estilo, mostrando meu número. E aí, ó. A gente fez 11 quilômetros. Ganhamos 4 mil de dinheiro. Não é muita coisa, né? Como eu falei. A gente só ganhou isso porque foi com uma corrida longa. Mas o carro é muito ruim. E aí a gente ganhou 890. Também não é muito experiência. Mas se a gente correr, talvez essa mesma quilometragem com um carro maior e etc. Vai ficar melhor. Bom, gente. Mas eu acho que é isso aí. Deu tempo aqui já de vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Esse é o novo carro que a gente tem. O Lexus. Tá em revisão. Depois a gente vai correr mais corridas com ele. Beleza, Cleusa? E aí a gente ganhou mais uma corrida aqui de resistência. Olha só que maravilha. Bom, gente. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. E ativa o sininho pra estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Beleza? Então é nóis. Grande abraço. Um beijo na bunda. Um beijo na vida. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.